Quem pensa enriquece, Napoleão Rio. Grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nesta corrida de riquezas devemos saber que este mundo mudado em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de compra e venda, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para fitas de cinema. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer, propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos acumular riquezas, devemos lembrar-nos que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as, as forças ou impulsos do pensamento, em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todos os tipos de utilidades que tomam a vida mais agradável. Ao planejar a aquisição da sua quantidade de riquezas, não deixe que ninguém influa sobre você, zombando do sonhador. Para conseguir os grandes prêmios nesse mundo mudado, é preciso captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que tem de valioso, o espírito que serve de sangue vital do nosso próprio país, a sua oportunidade e a minha, para desenvolver e negociar nossos talentos. Se o que você quiser fazer está certo e você acredita nisso, vá em frente, faça-o. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer se você sofrer uma derrota temporária. Eles talvez não saibam que cada fracasso traz em si a semente de um êxito equivalente. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio de eletricidade, começando, onde se encontrava, a pôr seu sonho em ação e, apesar de mais de 10 mil fracassos, persistiu no sonho até tomá-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. Vellon sonhava com uma cadeia de charutarias, transformou o sonho em ação e agora as charutarias unidas ocupam os melhores cantos da América. Os irmãos rurais sonhavam com uma máquina que voasse. Atualmente, podemos ver evidências, no mundo inteiro, de que o sonho era sensato. Marconi sonhou com um sistema que utilizasse as forças intangíveis do éter. Provas de que não sonhou em vão podem ser encontradas em cada aparelho de rádio e televisão do mundo. Pode interessar-lhe saber que o Amigos de Marconi fizeram-no ser detido e examinado, num hospital psiquiátrico, quando ele anunciou que descobriram o princípio através do qual poderia enviar mensagens pelo ar, sem o auxílio de fios ou quaisquer outros meios físicos de comunicação. Os sonhadores de hoje passam melhor. O mundo está repleto com uma tal quantidade de oportunidades, que os sonhadores do passado jamais conheceram.